Salve amigos do YouTube, pessoal a gente está me fazendo um canal só de motos, eu estou aqui com a minha CB400, o meu nome é Márcio CB Viva, Márcio é o meu nome, CB Minha Moto que vocês estão vendo aqui, e Viva Minha Cidade de Vila Valeria. Essa série de vídeos, os primeiros vídeos são mais para mostrar o nosso canal, algumas coisas que a gente está fazendo, a gente vai dar alguns rolezinhos pela cidade, mostrando a cidade de Vila Valeria para vocês e arredores, essa é a minha moto, é uma CB400 em 1981, japonesa, vocês podem ver aqui, não sei se dá para ver direitinho aqui, para o sol, mas é made em Japão. Ela está meio paradinha, meio empoeiradinha hoje, porque na verdade já tem uns dias, ela apareceu alguns furos, o tanque, porque ficou mais ou menos uns 11 anos parada, então isso, combustível que ficou dentro furou o tanque. Mas eu já estou resolvendo isso já, daqui a pouco eu vou lá, na oficina, buscar o tanque, na verdade o tanque que eu ganhei, do pessoal aí, do Fábio de Pinheiros, do Galeiros Asfalto de Montanha, ele me presenteou com um tanque top demais. Olha aqui a minha moto, está com 91.421 grana agora, moto de 36 anos, então vamos respeitar, uma motinha bem legal. Estou até evitando ligar ela, porque esse tanque está muito enferrujado mesmo, então cada vez desce mais sujeira, mais ferrugem para dentro do carburador, então só dificulta. Vou mostrar a moto que eu vou fazendo para o meu filho, está logo aqui embaixo aqui, dia de sol hoje, bastante sol mesmo, vamos descer lá. Meu filho no momento em São Paulo, ele tem uma de talho Joy, que eu dei para ele, mais ou menos uns 13 anos, uns 3 anos atrás, e ela está precisando de manutenção. Esse é meu cachorro, o safado está de castigo, essa aqui é a de talho Joy, 2011, eu desmontei ela, porque tem algum serviço para fazer, eu estou fazendo aos poucos, aqui está até o rolamento que a gente vai trocar, a gente vai até gravar um vídeo, mostrando, trocando esses rolamentos aí, é o mesmo rolamento da Bins, não é caro, custa 6 reais cada um, aqui no Rony Motos de Vila Valéria, aí ela, é uma motinha bem legal, pena que difícil eu conseguir peça para ela, meu Deus do céu, como é difícil. Essas leites de seta, de seta, por exemplo, estopa aqui, traseira, é quase impossível achar esse trem, acho que vou ter que ir lá na Itália, onde ela é fabricada, para tentar conseguir isso aí. Mas ela chegou muito pior aqui, nós já vemos uma manutenção nela, já está bem, bem adiantada, vou tocar a transmissão, meus rolamentos de roda, vou lubrificar a balança, vou pintar a balança, parece que está bem feinha, essa capa de banco, eu acho que não vou mexer agora não, vou deixar aqui arranhar a perna dele, uns dias, depois eu troco. Mas é isso aí, esse primeiro vídeo é mais uma demonstração, eu tenho que adaptar a câmera no capacete da minha CB, depois que o tanque dela já estiver no lugar, estiver tudo certinho, para a gente fazer uns rolezinhos pela cidade, Vila Valéria é uma cidade que fica no norte do estado do Espírito Santo, tem mais ou menos, pouco mais de 14 mil habitantes, é uma cidade bem legal, uma cidade bem bacana, bem tranquila. Educa, fala um alôzinho pessoal, fala, fala, alô, alô galera, o Duca está de castigo, porque ele andou aprontando, normalmente ele não fica preso, assim, na corrente não, ele fica lá em cima, só que ele andou aprontando aí, então ele está alguns dias de castigo aqui na corrente, castigo entre aspas, né, porque, olha lá, tem comidinha, muita comida, tem água fresquinha, aqui ele está na sombra, a corrente é longa, ó, bem comprida. Alô? Beleza? Valeu, então, amigos, até o próximo vídeo, hein? Valeu! Aí, amigos do YouTube, estou de volta, estou indo lá no Oficiado do Sonido, o Lanterneiro, para poder pegar o tanque da CB, estou de carro agora, como eu disse, não estou usando a CB400 por enquanto, devido a ferrugem que tem no tanque, então, aquilo desce para o carburador, mesmo usando filtro, sempre desce, e aquilo vai me causar algum tipo de prejuízo, então, estou indo de carro, vou lá buscar o tanque, e depois eu volto, para passar para vocês, como o tanque está direitinho, e é claro que o processo de instalação do tanque na moto, ok? Fica lá, pessoal! Então, vai de volta, pessoal, do YouTube, já busquei o tanque, fechar a porta aqui, está aqui o tanque, e feito um serviço aqui, está vendo? Onde segura a tampa, o Sonilo fez isso aí, e agora esperar as faixas chegarem e mandar para a reforma, vou colocar ele aqui do lado da moto, vou botar ele aqui no chão, aqui, botar ele aqui, esse foi o tanque que o Fábio me deu, fui buscar lá em Pinheiros, esperar as faixas chegarem, e aí vamos acompanhar todo o processo de pintura, colocação na moto, ok? É isso aí!